Hoje, a presidenta Dilma Rousseff disse que o Exame Nacional do Ensino Médio terá duas edições no próximo ano. Segundo ela, o Enem é a forma mais democrática de acesso ao ensino superior no Brasil. O Ministério da Educação decidiu que neste ano haverá apenas uma edição da prova em novembro, nos dias 3 e 4.